Estamos de volta e vamos falar sobre a recomendação do Ministério da Saúde de ampliar o público da vacina da dengue. Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos poderão ser imunizadas em municípios que tiverem muitas doses próximas ao vencimento. A faixa etária de vacinação contra a dengue passa temporariamente para 6 a 16 anos nos estados que ainda tiverem doses próximas ao vencimento. A nova recomendação do Ministério da Saúde é restrita aos municípios que ainda têm um alto número de doses da vacina, com validade até 30 de abril. As cidades que não tiverem mais doses desse lote permanecem com o público-alvo recomendado anteriormente, de 10 a 14 anos. Caso a adesão permaneça baixa, os municípios também vão poder ampliar a imunização para o público especificado pelo fabricante na bula da vacina da dengue, que vai dos 4 aos 59 anos. É exclusivamente para as vacinas que vencem no dia 30 de abril, exclusivamente. A recomendação é que se amplie nessa faixa de 6 a 16 anos, que é considerada prioridade pela Organização Mundial de Saúde, uma vez que a população idosa ainda não há testes que garantam que ela possa ser vacinada. E o que nós estamos fazendo é apontar que, naqueles municípios em que há, ainda assim, um excesso de doses, que se possa estender até 59 anos. Mas isso é uma medida pontual para essa situação. Os estoques de vacina estão perto do vencimento, no Distrito Federal e em 10 estados. Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e São Paulo. Desde que a campanha de vacinação contra a dengue começou em fevereiro, 930 mil doses foram distribuídas. Até o final deste ano, o Brasil receberá mais 5 milhões de doses, além da doação de 1 milhão e 300 mil doses. Isso vai permitir a imunização de mais de 3 milhões de pessoas, com as duas doses que completam o esquema vacinal. O Ministério comprou todo o estoque disponível de vacinas contra a dengue para 2024 e 2025. Segundo os dados mais recentes, existem no Brasil mais de 3 milhões de casos prováveis de dengue e 1.457 mortes confirmadas pela doença. Um dos grandes desafios do Ministério da Saúde tem sido aumentar a cobertura vacinal com o trabalho de pleno uso dessas vacinas. A nossa política é não permitir desperdício de doses.